Finalmente, o vídeo mais esperado desse canal. Hoje eu vou mostrar pra você a casa da Doutora Adelane. Uma casa com mais de 1.700 metros quadrados, seis suítes, espaço de festa, espaço gourmet. A casa é enorme, linda! E eu vou mostrar o projeto todinho pra você, todos os detalhes. Então, se você gosta de arquitetura, design de interiores, reforma, obras e projetos espetaculares, você está no Canal Certo. Já se inscreve, assina o sininho de notificação, porque eu estou sempre trazendo projetos novos que a gente faz dentro do nosso escritório aqui pra você. Então, se inscreve no canal e prepara, que essa casa está demais! Vou começar mostrando pra vocês a planta do térreo. Essa aqui é a entrada, desse lado direito é onde fica a rua, a calçada e a rua. E do lado esquerdo é onde fica a reserva, uma mata mesmo, uma reserva ecológica preservada. Então, o fundo da casa da Adelane tem essa mata que nunca vai ser retirada dali. A janela, toda a vista da casa, a vista da sala, do espaço gourmet, a piscina, dá pra essa mata. Inclusive, o terreno dela, essa parte aqui de trás, toda de mata, que vai ser preservada, que vai continuar lá. E aonde vai ser implantada a casa, a gente vai retirar essas árvores e elas vão ser repostas na natureza. Então, pra cada árvore que é retirada, tem um número certo de árvores que vai ser replantada. E a gente tá fazendo tudo catalogado, tudo bem certinho, regulamentado ambientalmente, tudo conforme a lei manda, pra não ser feito nada errado. Olha só o desafio que é esse projeto. Olha o terreno. que cai aqui pra trás e tem toda essa mata. A gente já fez o projeto ambiental, então, pra reposição das árvores que vão ser tiradas. As árvores são marcadas, as que vão ser retiradas, e elas vão ser recompensadas na natureza. Então, tá sendo feito tudo bem direitinho. e é aqui que vai ser o projeto. E atrás não tem nada, é uma reserva. Então, é mata lá no fundo. Os vizinhos da Deolane vão ser os saguis. Não tem ninguém morando lá atrás e nunca vai ter. Logo na entrada, o terreno é um terreno bem grande, ele tem 35 metros de frente e 76 metros de profundidade. A gente vai ocupar mais ou menos metade, pouco mais da metade do terreno com a casa. E logo na entrada, a gente tem essa passarela mesmo. Pra quem tiver aqui na calçada, pode descer e entrar. Essa entrada bem triunfal com as palmeiras dos dois lados. E tem essa passagem de carro, que tanto o carro pode entrar aqui pra deixar as pessoas, deixar os convidados, enfim, quem quiser entrar pela porta principal. Ou você pode descer a rampa e parar na garagem que fica na parte inferior, no subsolo. Depois eu mostro pra vocês a planta do subsolo. Então, aqui logo na entrada, essa aqui é a porta principal de entrada, se a gente ver pro lado direito, a gente tem aqui um lavabo e uma suíte completa de hóspedes, bem na entrada. Tem também, logo depois, um home theater, que é um espaço bem agradável, uma sala de cinema em casa mesmo, bem espaçosa, pra poder receber todos os amigos pra assistir um cinema em casa. E esse jardim que fica, conforme a gente abre a porta, a gente já tem esse jardim na entrada, que é pra trazer essa natureza e quebrar um pouquinho. E a casa não fica tão devastada. A hora que abre a porta, a gente não enxerga tanto. A gente enxerga pelo jardim, mas não fica tão exposto assim. Pro lado esquerdo, tem essa escada que sobe pros quartos e desce também pra onde tá a garagem. E do lado esquerdo, tem um escritório com mais um lavabo. Quando a gente entra na casa, então, atravessa esse jardim, tem a escada. E aqui atrás, toda a área social fica toda integrada. Então, pro lado de cá, a gente tem um living, um grande living com piano. Temos aqui um wine lounge. Então, é um espaço gostoso pra tomar um vinho, pra receber os amigos. E uma super mesa de jantar, que cabe até 12 pessoas jantando junto. Essa mesa é uma redonda bem grande, bem gostosa. E super integrada com a cozinha. Então, não tem parede nenhuma que feche a cozinha. Então, todo esse espaço tá super integrado. Todo mundo vai estar sempre muito junto nessa casa. pra cá também, esse espacinho aqui é onde vai ter uma adega climatizada e o elevador, que sobe tanto pros quartos quanto pro espaço da garagem lá embaixo. Depois eu vou mostrar pra vocês os outros dois andares. Pra cá, a gente vem pra uma lavanderia também super espaçosa. A cozinha. E a cozinha tem essa porta de correr que integra 100%. Você abre tudo isso aqui e integra com o espaço de área gourmet. Essa área gourmet, ela tem as portas, então ela pode ser fechada ou ela vira uma grande varanda. Aqui no espaço gourmet, a gente tem mais uma escada que leva lá pro salão de festas e salão de jogos. Depois eu desço pra mostrar pra vocês. Aqui fora, todo anexo com o espaço gourmet e com o living, sala de jantar, tem uma grande varanda e a piscina maravilhosa com duas prainhas e essa borda infinita que a gente consegue ver a mata lá no fundo. E tem também loja com spa pra gente poder aproveitar bastante. Nessa área, também fizemos um palco um pouco acima do nível da varanda. Assim, quando a Deolane receber os convidados que fazem show, o show vai estar aqui acontecendo nesse palco e todo mundo vai conseguir aproveitar bastante. E essa aqui ficou então bem determinada como a área social da casa. E antes de subir pros quartos, eu vou mostrar lá embaixo pra você como que tá ficando. E aí conforme desce aqui, ó, aqui dá pra descer a rampa, desce de carro, se você chega direto na garagem, uma garagem que cabe, um, dois, três, quatro, cinco, seis carros com muito espaço e a entrada você passa o carro por aqui, estaciona e você sai, né, a saída do carro é pra esse outro lado. Aqui então a gente tem a escada que vai lá pro, que chove pro, tanto pro térreo quanto pros quartos, essa escada que fica aqui. Temos um depósito do lado da escada, o elevador também que você pode subir pros quartos e pro térreo. E aqui ficou um espaço pra serviços, quando precisar um apoio, alguém dormir na casa, tem esses quartos e um banheiro de serviços. Pra cá ficou o salão de festas e pro salão de festas a gente desce direto ali da escada que vem do espaço gourmet. Tem mais dois banheiros aqui embaixo, esse salão de festas bem gostoso, salão de jogos, um espaço bem gostoso pra poder curtir bastante. Uma academia, sim, a Deolane vai ter uma academia na casa dela. Será que agora ela vai fazer ginástica todos os dias? Vai fazer exercícios todos os dias? É isso que a gente quer ver. E pra cá tem um estúdio que ela vai poder gravar, fazer os vídeos pro YouTube, vai ter um estúdio destinado pra ela fazer os vídeos dela. E os dois vestiários aqui atrás. Esse espaço vazio é um espaço que vai servir pra casa de máquinas da piscina e aqui é uma parte que aparece no fundo da piscina, inclusive vai ter até uma parte de vidro aqui pra iluminar toda essa área desse deck que fica do lado do salão de festas. E agora eu vou subir pra mostrar pra vocês a parte de cima, o andar superior onde ficam as cinco suítes, inclusive a suíte da Deolane. Por essa escada a gente tem acesso do andar terra pro superior. e todo o andar superior acontece através dessas passarelas que ligam todos os quartos e os dois lados desse pavimento superior. Por aqui a gente tem dois vãos que a gente consegue enxergar lá embaixo, onde é a sala de jantar e aquele jardim da entrada e a porta bem grande. Pro lado da frente, voltado pra rua, a gente tem a suíte da Solange, mãe da Deolane, e a suíte da Valentina, uma de cada lado. Tem mais uma sala da família, uma sala de TV bem íntima da família. Aqui pra trás, a suíte dos meninas, do Giliard e do Kaique. E pro lado de cá, o elevador e a suíte da Deolane, que começa aqui. Dentro da suíte da Deolane vai ter um camarim com uma mesa de massagem, espaço pra ela se maquiar, no dia que ela tiver vento, tiver que se preparar pra alguma festa, enfim, então tem esse camarim exclusivo pra ela, que dá acesso tanto por fora, direto, quanto por dentro do quarto dela, através do closet. O closet dela, que é gigante, vai ter muito espaço pra guardar muita coisa. Um banheiro maravilhoso, com uma banheira linda, com jardim aqui fora, o toalete reservado, um banheiro bem espaçoso mesmo, e tudo de vidro aqui. Ele vai ser fechado com cortina. Quando ela quiser um quarto integrado com a banheira, o chuveiro, abre toda essa cortina, fica todo vidro, tudo aparente lá dentro, e quando ela quiser mais privacidade, ela fecha isso tudo. E o quarto dela, que é uma suíte bem espaçosa também, com espaço pra uma saletinha íntima, com a televisão, lareira, e tudo que ela tem direito. E essa varanda aqui é uma varanda exclusiva só do quarto dela. E a vista que tem aqui do quarto dela é a vista mais linda pra mata nativa. Não vai ter vizinho, não vai ter ninguém, só vai ter verde pra lavoura. Essa casa tá linda demais, vai ficar um escândalo, não vai? Fala a verdade. Então, se você gostou, já deixa um monte de like, comenta aqui embaixo o que você achou, e se você quer, vê o projeto de interiores, que logo, logo vai ficar pronto, e aí eu faço um outro vídeo pra mostrar todos os detalhes da parte interna, das imagens, dos quadros, de como vai ser todos os detalhes internos. Então, me deixa saber o que você achou, deixa o seu like, e logo, logo a gente tá de volta com mais vídeos incríveis aqui pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.